Aí a tela do seu iPhone está amarelada, veja só, toda amarela aqui, veja aí, amarela, amarela. Como normalizar os tons aí das cores. Vamos lá, você vai entrar em ajustes. Aqui em ajustes, você vai procurar por tela e brilho. Aqui em tela e brilho, você vai entrar nesta opção aqui, ó, Night Shift. Está como ativado, então vamos clicar nela. Aqui aparece assim, ó, algumas informações sobre a função, aparece a opção Agendado, Ativar até amanhã e aqui embaixo temos uma barrinha. Você vai desativar, ó, veja que a tela já normalizou, beleza. Quando você voltar aqui, vai aparecer aqui agora como desativado, ó, a função está desativada. Então, se eu voltar para a tela, aí já está normalizado, ó. As cores estão normalizadas. Vou mostrar uma observação, que olha só, vou voltar aqui em ajustes. Aqui. Pode ser que o seu está como agendado. Agendado, no caso aqui, é que, por exemplo, olha só, de 22 horas até as 7 horas, a função vai ativar automaticamente. Você pode até ajustar o horário aqui, ó, colocar, por exemplo, mais tarde ou mais cedo, enfim. Isso aqui é uma função, na verdade, para descansar as vistas, para não ficar tão cansada assim na madrugada e você conseguir dormir de uma forma mais tranquila. Então, se você desativou aqui, né, se aqui está desativado e aqui estiver ativado, vai ativar da mesma forma neste horário. Então, você tem que deixar desativado aqui, ó. Mas se você quer usar essa função neste horário, é só deixar ativado. Então, aqui você pode deixar no meio, ó, para qualquer coisa, né, vai aqui. Deixa eu voltar a barrinha aqui, deixar ela centralizada. Mas eu vou voltar aqui e, ó, por mais que tenha lá agendado e ativado, aqui tem que aparecer como desativado. Aí sim, não vai aparecer novamente a tela amarelada. Então, aqui você pode deixar no meio, ó, para qualquer coisa, né, vai aparecer no meio, ó, para qualquer coisa, né, vai aparecer no meio, ó, 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 vai aparecer no meio, ó.